Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma vela para a Simone. Simone, obrigada por ter feito essa encomenda com a gente e eu tenho certeza que ela vai amar, porque ela deixou o meu critério. Falei, Sônia, eu quero uma vela de especiarias, mas eu vou deixar seu critério. Ai meu Deus do céu, aí eu fico enlouquecida, tá? Então hoje a gente vai usar uma forma reciclável, tá bom? Então tenho certeza que você vai fazer, não tem desculpas para você não fazer essa vela, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Para você que está chegando aqui agora, não sabe o que vai acontecer, você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar certo, procura Ótimas Ideias, também está no lugar certo, tá? Vai sair uma vela bem linda aqui hoje de especiarias. Então já deixa o seu likezão, fortalece a firma aí, porque a gente precisa crescer esse canal, chegar para mais pessoas, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários, tá bom? Deixa os seus comentários, porque os seus comentários são muito importantes também para dar engajamento para a gente, tá? Não me segue ainda nas redes sociais, o Alê sempre deixa aqui, ó, nossas redes aqui, tá bom? No Insta, no Facebook e também no TikTok. A gente tem o nosso grupo de apoiadores, eu quero sempre agradecer vocês, tá? Por apoiar o nosso canal, tá bom? Então a gente sempre deixa a chave Pix aqui, ou então tem o Valeu aí para você dar aquela força para o canal, tá bom? E falando em força, quero agradecer a Baobá, hoje nós vamos usar todos os materiais aqui da Baobá. Então se você não tem o produto ainda da Baobá, vai lá que você tem 5% de desconto na página do Facebook deles também, tá? Tem lá no Insta, tem no Facebook, tem a página deles também de compra lá na loja, tá? E também no WhatsApp, tá bom? Agora chega de tretetê, bora para os materiais que hoje está top demais. Ó, o que nós vamos precisar aqui hoje? Eu separei 200 gramas de cera, tá? Essa aqui hoje nós vamos usar a base Wax Melt da Baobá. Vou mostrar para vocês, ó, vou tirar a panelinha daqui só para eu mostrar, ó. Essa base Wax Melt, ela já é uma base pronta, ela já vem aqui prontinha para você usar. A composição dela é óleo de palma, tá? Ó, só para vocês verem, tá? Ela vem dessa forma aqui, ó, Wax Melt, tá bom? Então essa base aqui é super top para você tanto desenformar como para fazer em vidro, tá? A gente vai usar especiarias hoje, tá? 20 ml da especiarias, que é o que ela quer. O pavio de madeira é o pavio que eu vou utilizar e essa forminha aqui, ó, essa forminha de biscoito e todas as especiarias, tá? Canela, cravo, aqui eu tenho laranja, tenho as flores de laranja, tá? É isso que a gente vai compor aqui hoje, tá bom? Aí aqui, ó, o que eu quero falar sobre o que a gente vai utilizar? Eu tô utilizando a base Wax Melt, tá? Mas você pode usar parafina, pode usar Ecomix, você pode usar cera de coco. A cera de coco não, porque ela não vai desenformar, tá? Perdão. A cera de coco não dá. Essa daqui eu posso usar porque ela vai desenformar. Então, pode usar a Ecomix ou a parafina ou a base Wax Melt da Baobá, tá bom? Tem muita gente que fala, ah, Sônia, mas eu não tenho esse material. Gente, não é porque você não tem esse material que vocês vão deixar de fazer, tá bom? Pode usar o material que vocês tiverem, desde que seja uma parafina que possa desenformar, tá bom? Que a gente vai precisar desenformar aqui hoje. Pavio de madeira. Vou utilizar o pavio de madeira porque eu acho que combina muito com essa composição que a gente vai fazer aqui hoje, tá? O pavio de madeira, ele vem assim, ó, tá? Então, a gente vai precisar... Eu vou usar três pavios de madeira aqui. Porém, o que eu fiz? Eu peguei e cortei ele em três, tá? Peguei essa folha inteira aqui, tá? Que olha como ele é bem maleável, tá? Muito legal esse pavio, maravilhoso. Essa grossura aqui, eu acho muito legal essa espessura dele aqui, essa largura, né? Eu acho muito legal essa largura dele aqui porque ele é bem grande, vai dar uma queima bem bonita, tá? Então, aí, o que eu fiz? Como eu vou utilizar essa embalagem aqui? É aquelas de bolacha, sabe? Que vem aquelas bolachinhas individuais. Muito, muito, muito legal. E eu achei tão linda porque ela tem esse friso aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou utilizar ela por esse motivo, porque eu quero deixar ela bem linda e eu queria também fazer uma vela assim, comprida. Então, veio a calhar aqui essa forminha, tá? Então, como que a gente vai fazer com o nosso pavio de madeira? Eu cortei ele em três. O que que eu fiz, ó? Vim aqui e medi aqui, ó, na minha forma, tá? E cortei todos eles do mesmo tamanho. Sônia, como que a gente vai manter ele em pé? A gente vai usar o ilhós. Sônia, mas esse ilhós não é redondo? Como que vai? Como que a gente vai usar no ilhós redondo? Dá pra usar e eu vou mostrar pra vocês que dá, ó. Vem aqui, segura. E vem aqui, ó, e só com o dedinho segurando e a outra parte, ó, você só pressiona aqui e ele já entra, tá vendo, ó? Olha lá, pronto. Já tá colocado, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer isso nas três partes, tá? Nos três paviozinhos que a gente tem aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa em todos. Faz de tudo pra ele ficar bem no meinho, tá? Pra não ficar fora e tal, e ele tombar ou algo assim, tá bom? Ó, vem e pressiona aqui, ó. É dessa forma que a gente utiliza, tá? E aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, vou colocar três. Um no meio e um em cada beiradinha, tá? Assim, tá bom? Então, é dessa forma que a gente vai utilizar aqui na forma. Por que que eu tô usando a base wax melt e eu indico pra você usar também uma cera, no caso, cera não, né? Se caso você não tiver a wax melt, você pode utilizar a Eco Mix, porque aí ela pode chegar numa temperatura muito baixa. Porque como essa forminha aqui, ela é uma forma plástica, então a gente não pode vir com muita temperatura aqui, tá? Se não, ela vai acabar furando, tá? Então, como a gente vai utilizar essa base aqui, ela pode ir até, a gente pode envasar ela em 45 graus, tá bom? Vai ficar muito, muito legal. E aí, a gente vai usar a nossa essência da especiarias da Baobá, tá? Já tem lá na Baobá especiarias, tá? Então, a gente vai utilizar 20 ml, porque a gente tem 200 gramas de base aqui, tá? Então, 20 ml. E aí, eu quero mostrar pra vocês as minhas florzinhas. Eu já mostrei pra vocês em um outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui, porque pra quem não viu os outros vídeos, vai ver esse aqui agora. Eu fiz umas florzinhas de casca de laranja. Como que eu fiz? Eu descasquei a laranja e coloco ela dentro da geladeira, pra gente, pra ela desidratar, tá? Então, ela é desidratada dentro da geladeira. E aqui, ó, o que que eu fiz? Eu peguei um cravinho, tá vendo, ó? Pra fazer esse miolinho, eu vim aqui, ó, peguei um cravo e coloquei dentro dela, tá vendo? Aqui, ó. Fica um cravinho aqui dentro, que eu quis fazer um miolinho, sabe? Eu acho que fica bem legal. E aí, eu vou vir aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Vou pegar um maiorzinho, porque essa daqui é maiorzinho, ó. Vem aqui e só pressiona aqui dentro, ó. Pronto, ó, já ficou o miolinho, tá? Que eu quero dar um truque aqui, eu quero enfeitar essa, a nossa velinha, pra ela não ficar uma velinha simplesmente branca de especiarias. Então, como ela é especiarias, eu quero usar e abusar dos nossos cheiros aqui, de tudo que a gente tem, tá? Se ficar muito perto do pavio, indique sempre pro seu cliente pra tirar as especiarias de perto, tá? Tira as especiarias antes de acender, pra não correr o risco de pegar fogo, tá? Mas eu vou tentar deixar o máximo, é, um espaço aqui pra não ficar pertinho, pra não queimar e a pessoa poder utilizar da forma que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, eu vou só derreter a minha cera e eu volto pra gente dar continuidade, tá? Até já. Voltamos aqui, só pra falar pra vocês o que que eu fiz. Eu passei o desmoldante, tá? Desmoldante, vaselina sólida, que eu passo aqui pra gente, pra facilitar o desmolde dela, tá bom? E vou também, é, aqui, ó, eu aderi os nossos pavios aqui com a fita dupla face que eu costumo fazer isso, tá bom? Com dupla face. Aqui, ó, essa cera, pra quem me acompanha sabe que ela não pode passar de 70 graus, tá? Ela tá em 63 graus. Então, aqui, o que que a gente faz? A gente resfria ela um pouquinho, pra gente pôr a essência, tá? Pelo menos aí, uns 56 graus, já pode pôr a essência. Aí, a gente tem que deixar ela baixar, essa cera aqui, baixar a temperatura pra 45 graus, tá? Pra gente envazar ela, tá bom? O que que eu vou fazer aqui, ó, vou vir aqui enquanto ela tá quentinha e vou passar um pouquinho em cima do meu pavio, tá? Mesmo sem a nossa essência ainda, por quê, Sônia? Porque o pavio, ele tem que tá parafinado, porque senão depois ele fica apagando, tá? Então, eu jogo um pouquinho aqui, só que assim, ó, a tendência é sugar, tá? Então, a gente tem que esperar essa cera ser sugada pelo nosso pavio. E aí, sim, ela vai dar o resultado que a gente precisa, tá bom? Então, aqui, ó, já vou colocar a nossa essência, são 20 ml, tá? Ó, eu coloco a essência e começo já a mexer, tá? Ó, mexo bem. Por que que eu tenho que mexer bem? Porque aqui, ela vai misturar na sua cera. Se você coloca ela e já invaza rapidinho, corre o risco dela não se misturar totalmente, tá? Então, eu sempre indico, coloca ela e fica mexendo uns dois minutinhos, três minutinhos, que aí ela vai envolver aqui nessa nossa cera ou parafina, ou que você estiver utilizando, tá? É sempre o ideal mexer bem. Ó, ela tá em 54 graus, tá? Então, é só a gente agora mexer ela aqui, dar uma resfriadinha, envasar ali em 45 graus. Envasou em 45 graus, vocês vão ver o quanto ela seca rápido. A secagem dela é muito, muito rápida, tá? Aqui, ó, tá vendo que eu já tô colocando a mão na panela, ó? Já tô segurando. Não tá quente. Tá quente, é claro, mas suportável à temperatura, tá? Então, você não precisa deixar ela ficar aquela papinha, não, tá? Porque também você não pode deixar a cera muito dura para colocar. Na hora que ela já estiver secando, se você colocar aqui a nossa essência, ela vai simplesmente não conseguir diluir totalmente, tá? Então, isso aqui também, às vezes, a pessoa erra. Fala, ah, eu tenho que colocar bem baixinho quando ela já estiver endurecendo. Ela também não vai se misturar, tá? Então, o ideal é a gente colocar na temperatura certinha mesmo, tá bom? Que é os 45 graus. Ó, aqui tá em 52. O que eu vou fazer, ó? Vou deixar ela baixar mais um pouquinho, tá? E eu volto com vocês para envasar, tá bom? Na hora que ela estiver em 45 graus, eu volto aqui para a gente só colocar ela na forminha. Ó, voltei aqui. Ela já baixou a temperatura, ó. Ela tá aqui em 46 graus, tá? Mas aqui, ó, que eu falo para vocês, a gente já sente ela já esfriando, tá? Então, 45 graus aqui, a gente já vai envasar. E aqui, o cuidado que a gente tem que ter com essa forminha, qual é? É que ela derrete, tá? Se você colocar aqui uma cera ou uma parafina... Deixa eu pôr mais para cá, Lê. É? Ó, se você colocar uma parafina ou uma cera aqui muito quente, essa forminha aqui, ela vai simplesmente furar. E vai vazar tudo, tá? Então, deixa eu jogar um pouquinho aqui em cima do pavio, para a gente parafinar ele também. E, ó, e vamos colocando aqui, ó, tá vendo? É sobre isso. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Pode pôr tudo, tá? Porque ela não retrai. Essa cera aqui, ela não retrai, tá? É... Retração zero, tá bom? Então, tem muita gente que fala assim, nossa, mas será que compensa mais a gente usar a parafina ou a cera? Agora, se você for pensar que a parafina aqui, você teria que completar pelo menos umas duas vezes, para ela ficar bem certinho, tá? E aqui, ó, coloquei tudo, tá? Uns 200 gramas. E aí, eu vou deixar ela solidificar um pouquinho, só para a gente vir agora e colocar as nossas especiarias, os nossos enfeites aqui, que a gente não quer deixar ela simplesmente assim. A gente quer deixar ela bem linda, com cara de rica. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer isso. Até já. Gente, ó, voltei aqui e fiz esse cantinho aqui, só para eu ver se já estava no ponto, tá? Então, aqui, ó, vou vir, vou colocar a casquinha de laranja. E vou colocar a florzinha de laranja aqui no cantinho, ó. Porque ela está bem úmida ainda, essa é a hora da gente colocar, tá? Se for colocar qualquer coisa aqui, essa é a hora, tá bom? Ó, vou pôr esse anis aqui bem no cantinho. Aí tem uns cravinhos também que eu quero colocar. Umas florzinhas, sabe? De cravinho aqui. Bem aqui, ó. Compondo como se fosse uma florzinha. Vou colocar mais um. Escolhe os que estão bem floridinhos, sabe? Que parece uma florzinha. Na composição, eu acho legal a gente escolher bem, sabe? Que eu acho que fica bem legal. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Para a gente mais ou menos dar um segmento, sabe? Lógico que não vai ficar igual, igual. Também que a graça não é essa, né? De ficar totalmente igual, tá? Mas, eu quero, assim, fazer um ladinho mais composto do que o outro e tudo mais, tá? Essa florzinha aqui vai ficar muito, muito grande. Então, eu não vou pôr mais ela ali, não. Vou colocar mais um cravinho aqui. E ela tá super perfumada, gente. Essa fragrância é maravilhosa, tá? Para quem tem dúvida aí se é boa ou não, é maravilhosa, tá? Tem lá na Baobá também. Então, aproveita e faça suas compras. Aproveita que você tem o desconto para fazer suas compras, né? Ó, aqui, ó, vou pôr mais um anis aqui, ó. Deixa eu ver se ainda dá, né, para pôr, porque aqui, ó, já deu. Ó, para mim, já tá ótimo aqui, tá? Então, aqui a gente vai esperar solidificar todo mundo aqui agora para a gente desenformar, tá bom? Vou deixar ela solidificar totalmente. E aí, a gente vai vir, vai desenformar e vai dar acabamento nela, tá? Até já. Ó, voltamos aqui com ela sequinha. Ó, a vantagem dessa cera também é a secagem rápida, muito, muito rápida, tá? Eu adoro por causa, né? Por conta de muitas coisas e um dos benefícios maiores é esse aqui. E olha essa forminha. Dá uma olhada, que top demais. Eu adorei essa forminha, porque sai muito, muito fácil. Olha aqui, ó, dá até para reaproveitar, tá? Ó, vem aqui, ó, faz isso aqui, ó, tá vendo, ó? Dá até para reaproveitar. Deixa eu virar ela assim, que ela vai cair aqui na minha mão. Pronto. Ai, que lindeza! Gente, ficou uma velona tão linda. Olha que tamanho dessa vela. Eu amei! Aqui agora, o que eu vou fazer, ó? Eu venho com a faquinha aqui, só para tirar essa rebarbinha aqui, ó. Bem, mas bem devagarinho, para não estragar nada, para ficar todo mundo certinho. Ó, faz só isso aqui, ó, com a faquinha, tá? Na beiradinha, só para tirar essa rebarbinha aqui, ó. Faz isso aqui, tá? Ó, vamos tirar toda essa rebarbinha aqui. A gente faz esse trabalho, esse processo aqui, bem devagarinho, porque ela é frágil, apesar de tudo. Eu acho que, assim, vela é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês também fazem a mesma coisa. Quando eu vou entregar vela, parece que eu estou indo entregar um bolo, sabe? Eu vou com aquele cuidado, e quando eu chego no cliente, que ele pega de qualquer jeito, eu fico enciumada, gente. Eu falo, olha, cuidado, tá, ó, porque é sensível. Vela é um negócio que é sensível, sabe? Tem que tomar um cuidado, né? Porque a gente faz com tanto carinho, que depois você vai entregar... Opa! Parece que você vai entregar, né, a criança que você cuidou o dia todo, que você teve aquele zelo. Aí você vai entregar para a mãe, você vai com aquele cuidado, sabe? É, eu falo que vela é como se fosse um filho para mim. Cada vela que eu faço é um nascimento. Eu falo sempre isso, eu comparo bastante, porque é muito legal, sabe? Quando você faz, você vê o resultado, sabe? É muito, muito bacana, eu adoro. Ó, tá vendo que eu tô passando o dedinho aqui, ó? Só para ajustar ela certinho, para tirar todas as rebarbinhas, tirar todas essas coisinhas aqui, ó. Tá? Aí, ó, deixa ela bem bonitinha, bem lisinha. Olha que detalhe lindo, gente. Eu adorei esse detalhe. Olha que graça! Eu amei esse detalhe. Foi ideia do Alê. A gente tinha essa forminha aqui, e aí ele bateu o olho e falou, olha que é, ó uma forminha aqui, ó. Porque a gente guarda tudo, né? Não sei vocês, a gente, além de fazer vela, é acumulador. Porque, olha, eu pego tudo. Tudo que eu vejo, eu guardo para fazer tudo vira vela, tá? Ó, aqui, o que eu vou fazer, ó? Eu vou só terminar de limpar, tirar essa poeirinha aqui que fica. A gente vem com um pincelzinho aqui, ó. Deixa eu passar o pincelzinho para vocês verem. Pincelzinho macio, só para tirar isso aqui, ó. Tá? Ó, essa rebarbinha que fica aqui, essas coisinhas, é aquilo que eu falo para vocês. O detalhe faz toda a diferença, tá? Ó, tá vendo? Você vem, tira toda essa rebarbinha que fica, deixa bem bonitinho, bem lindinho, tá? Vem com um pincelzinho, ó, com todo o cuidado do mundo, e faz isso aqui, ó. Muito legal. E aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou só terminar de limpar ela aqui, eu volto para a gente colocar aqui. Hoje, a gente vai entregar tudo, tá? De como a gente começa até o finalzinho, tá? E a gente vai colocar uma tagzinha de segurança e tudo mais aí, para mandar para a cliente do jeitinho que ela deve utilizar essa vela, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Ó, aqui, ó, eu já venho com o resultado dela aqui, e aí eu vou pôr a tag, ó. Essa tag é uma tag de segurança, a gente tem redonda e tem quadrada, tá? Que aí você coloca a data da fabricação. Deixa eu colocar a data da fabricação, hoje é 10? Hoje é dia 10. Vocês vão saber que dia que é hoje. Minha caneta tá soltando tinta, vou passar ela aqui no papelzinho aqui, para não manchar tudo, né? Então, hoje é dia 10... Do 2, de 2023. Eu vou colocar aqui 23, que é mês 10, 23, que aí a pessoa já sabe que é do mês 10, né? Aí, aqui, ó, a gente vem com a nossa colinha, cola comum, tá? Aquela sua cola tenaz, ou aquela cola que você tiver bastão. O importante é sempre passar bem nas pontas, para que ela cole certinho e a ponta não solte. Tá? Então, sempre importante estar passando aqui nas pontinhas. Ó, vou virar ela aqui por baixo, vou virar e vou colocar a tag aqui. Pronto. Ajusta bem, para ficar bem certinho, bem bonitinho. Passo o dedinho aqui no cantinho, para ela ficar bem certinha. Pronto, ó, ela já tá com a tag de segurança, tá? Que é muito importante. Aí, a gente tava conversando aqui, como a gente vai mandar pelo correio para ela, a gente vai utilizar a própria forma, que é uma forma reciclável, como embalagem, tá? Então, aqui, ó, a gente vem, coloca ela aqui de volta, com cuidado. Coloca ela aqui de volta. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu sempre dou uma gotinha de essência no pavio, tá? Pra quê, Sônia? Já que ela tá toda perfumada, né? Ela já está toda perfumada. Mas eu gosto sempre de dar uma reforçada, sabe? Pra chegar bem cheirosinho, bem gostosinho. Então, a gente dá sempre, eu dou sempre uma reforçadinha. Então, eu venho com um pincelzinho, ou até mesmo com aquele ferrinho, sabe? Só faço isso aqui, ó. Venho aqui e passo no pavio, tá? Que aí, o pavio fica bem cheirosinho. Na hora que acende também, ele fica bem mais cheiroso, né? Então, eu sempre faço isso, tá? Aí, coloco um pinguinho aqui, ó, nas florzinhas de laranja. Eu sempre faço isso, que é pra dar um reforço, sabe? Pra chegar bem cheirosinho pro nosso cliente, tá? Então, eu faço esse esquema aqui. Ai, Sônia, não afeta nada? Claro que não, né, gente? A gente tá só dando uma reforçada, e aí, pingando aqui, vai ficar mais cheiroso, tá? Aí, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou vir com o meu rolo de papel filme. Ó, vou vir aqui, com o rolo de papel filme. Eu gosto sempre de passar o papel filme, porque eu acho que ele dá uma firmeza, tá? Ó, vem aqui, ó, e faz isso aqui, ó, por cima. Vou cortar ele aqui, tirou. A gente vem e passa o papel filme. Que aí, esse papel filme vai me ajudar a manter ele dentro da forminha. Nenhum tipo de movimento que fizer aqui vai quebrar os anis, as coisinhas que estão aqui, o pavio, enfim, tá? E vai manter ela segura aqui dentro, ó. Ó, pronto. Tá vendo, ó? Eu sempre passo papel filme, ou aquele outro papel... Como é que chama? Aquele plástico... Como? É, o plástico bolha, enfim. A gente dá uma reforçada aqui depois, tá? A gente vai passar um papel bolha aqui depois, pra pôr na caixinha e tudo mais, tá? Mas eu só tô passando isso aqui pra vocês, porque muita gente pergunta, ai, como que eu devo embalar e tudo mais. Aí, aqui, ó, eu venho com uma tag, tá vendo que tem um pedacinho de laranja, que eu passei aqui, ó. Aí, venho aqui, passo a tagzinha, venho com a outra parte, passo assim, ó. Corto e dou um lacinho, tá? Só pra, assim, aqui, ó, deixar essa tagzinha uma tag de compra, né? Agradecendo pela compra. Ó, vem aqui, ó, e faz isso aqui. Na verdade, isso aqui é um carinho, tá, gente? Que a gente faz pro cliente, um carinho pra ele saber que você se importou, tá? Eu recebi da Sandra aqui um presente, nossa, super cheiroso, tá? Banho de menina, tá bom? Depois a gente vai deixar o arroba dela aí, o presente que ela me deixou muito, muito gostoso. Sabonete maravilhoso. A caixinha dela veio super cheirosa. Inclusive, na próxima semana eu vou ensinar pra vocês também como deixar a sua embalagem bem cheirosa, tá? Então, aqui, ó, a gente cortou. Olha aqui, gente, que embalagem mais linda. Não ficou chiquérrima essa embalagem com essa vela? Mega vela. Essa vela ficou maravilhosa. Muito, muito linda, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente vai fazer diferente. O Ale vai mostrar pra vocês aí, porque a gente fotografou. A gente fez uma filmagenzinha dela, porque ela ficou muito linda. Então, a gente filmou e fotografou ela de vários ângulos. E a gente quer mostrar isso aí pra vocês, tá? De uma forma diferente. Deixa a sua opinião aí. Fala pra mim se você gostou, tá? Eu amei o pavio de madeira. Eu achei que deu um charme danado nessa vela. Eu achei que deu um charme danado essa tagzinha. E aqui embaixo, ó, com a nossa tag de segurança. Ficou maravilhoso. Eu espero muito, muito, muito que a minha amiga, que encomendou, goste, né? Porque é uma vela super diferente. Eu quis inovar e mandar pra ela algo bem diferente, bem legal. Espero que ela goste, tá? Espera aí que eu já volto pra falar com vocês. Até já. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, curtimos, arrasamos, meu Deus, eu tô encantada com o resultado dessa vela, fazia tempo que eu queria fazer uma vela assim, desse formato, e agora a Simone me deu essa oportunidade de fazer, ó, Simone, beijão pra você, tá? Obrigado pela confiança, né, de deixar na minha mão, ela falou assim, não, faz do jeito que você fizer, tenho certeza que vai ficar lindo, eu espero que você goste, tá? Quero muito agradecer os meus apoiadores, Silvio Lemos, que tá sempre aqui apoiando, muito obrigado, tá, Silvio, pela sua confiança no nosso trabalho, tá? Que Deus abençoe e multiplique. E pra Giane Aníbal, Gi, ó, beijão pra você, tá? Ela é lá do nosso grupo, Gi, muito obrigado, você sempre me apoia, eu agradeço demais, de verdade, gente, eu fico muito emocionada em saber que eu posso contar com vocês, que vocês entendem que esse apoio não é, ai, a Sônia pede apoio, gente, esse apoio é pro canal, pra gente poder crescer, pra gente trazer materiais, pra gente trazer sempre coisas novas aqui, e eu quero muito agradecer vocês por todo esse apoio que vocês me dão, tá? Se você chegou até aqui e não deixou o likezão aí, deixa o like agora, pelo amor de Deus, dessa vela maravilhosa que não deixou o like, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa os seus comentários, fala o que você achou dessa vela, tá bom? Fala pra mim, ah, Sônia, olha, eu achei que ficou assim, ah, eu talvez eu faria de outra forma, fala aí que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, super beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho